DJ Ruivo é fenômeno no terror dos modinhas Já me encarou na passada e fez cara de santinha Sabe que eu como quieto, então eu fico esperto que é satana minha Já olhou, disfarçou, mesmo assim não consegue esconder E jogou o cabelo de um lado pro outro Pra mim perceber, essa bunda vai ficar na história É difícil até de esquecer, tô doidinho, show, acaba, vou pegar você Pra te ver sentado, aquele jeito bem gostoso Vai fazer biquinho pra quicar E no outro dia vai ligar pra mim de novo Mas hoje tem show em outro lugar Pra te ver sentado, aquele jeito bem gostoso Vai fazer biquinho pra quicar E no outro dia vai ligar pra mim de novo Mas hoje tem show em outro lugar Mas hoje tem show em outro lugar Já me encarou na passada e fez cara de santinha Sabe que eu como quieto, então eu fico esperto que é satana minha Já olhou, disfarçou, mesmo assim não consegue esconder E jogou o cabelo de um lado pro outro Pra mim perceber, essa bunda vai ficar na história É difícil até de esquecer Tô doidinho, show, acaba, vou pegar você Pra te ver sentado, aquele jeito bem gostoso Vai fazer biquinho pra quicar E no outro dia vai ligar pra mim de novo Mas hoje tem show em outro lugar Pra te ver sentado, aquele jeito bem gostoso Vai fazer biquinho pra quicar E no outro dia vai ligar pra mim de novo Mas hoje tem show em outro lugar Mas hoje tem show em outro lugar E no outro dia vai ligar pra mim de novo